Conta Google de Moto G0404S, com Android 14, sem PC, olha só, cadeadinho aí, você vai fazer de forma rápida, em menos de 5 minutinhos e sem precisar abrir o aparelho. Opa, Cristian Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Clock Tool, Chimeira, Boyle Esquemates e ZXW. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E o aparelho Motorola G04 e G04S tem processador Unisoc, e se você tem uma ferramenta profissional, pra retirar a conta Google, você vai precisar abrir o aparelho. Mas eu vou te mostrar aqui, o mesmo tempo que você leva pra abrir o aparelho e fazer a ferramenta, você consegue fazer ele aqui sem PC, nesse método que eu vou trazer pra você em 3 etapas, e você vai fazer aí em menos de 5 minutos, isso mesmo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo prático, atualizado, pra você que quer se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, e é claro, deixar aquele like se o vídeo te acrescentar se o vídeo for útil pra você. Agora vem comigo, vamos tirar, conta Google e Moto G04, G04S, sem precisar de nenhuma ferramenta, sem computador e sem abrir o aparelho. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Xiaomi e outros. E pra você fazer o desbloqueio do seu G04, G04S, ou Android 14, sem abrir o aparelho, você vai precisar aí de uma conexão com a internet, de preferência um Wi-Fi, mas nada impede você de também usar uma rede de dados de operadora, tá certo? Então, você precisa de uma boa conexão de internet, é isso. Celular aí deve estar com a bateria de pelo menos 50%, 60%. Agora vamos lá, vamos pro processo. E vamos começar o procedimento, já conectei o Wi-Fi, o Wi-Fi está aí conectado, olha só. Fui lá, fiz a configuração Wi-Fi e voltei para as configurações iniciais. Então, vamos começar, você vai tocar aqui em iniciar. Agora, toca aí em pular. Aguarda ele fazer essa leitura. Ok, nós precisamos chegar nessa tela aí, ó. Política de privacidade da Motorola. Toca aí. Agora, você vai tocar em qualquer parte aqui, ó, sobre essa declaração, qualquer lugar aqui na tela que você possa marcar e compartilhar. Como você vai fazer, ó, toquei, segurei, toquei e segurei. Aí agora eu vou compartilhar, toque em compartilhar. Compartilhar, você vai descer mais um pouquinho aqui e vai achar a opção Gmail, toque em Gmail. Bem-vindo ao Gmail, toca aí em pular. Agora, você vai tocar em Saiba Mais, aqui na parte de cima. Muito bem, caiu nessa tela. No canto superior direito, lá nos três pontinhos, toca e vai compartilhar artigo. Compartilhar artigo, você vai tocar em Google Chrome. Muito bem, ele te pede essa informação aí, ó. Você toca agora duas vezes. Usar sem uma conta. Uma, duas. Ele volta para aquela opção anterior, para a opção que você tinha escolhido nos três pontinhos mesmo. Novamente, no canto superior direito, toca nos três pontinhos e vai compartilhar artigo. Agora, toque em Google Chrome. Agora, dessa vez, ele já vai. As não estimações do Chrome, você toca em não, não precisa. Agora, já liberou aqui, ó, em cima a barra de endereço. Toca aqui e aqui você vai digitar viver, espaço de, espaço assistência. Viver de assistência. Ok. Aqui ele te dá várias opções. Mostrar o local exato, geralmente ele pede, você coloca agora não, se aparecer no seu. Você toca na opção de conta Google. Ele te dá várias opções aqui. Você vai em conta Google direitinho já. Pode tocar em conta Google. Ou, se você, por acaso, não aparecer essa opção de conta Google, vai em viver de assistência lá em cima, no menu suspensa em cima, escolhe conta Google. Conta Google. Agora, eu vou descer aqui no menu de aplicados. E aqui, ó, nosso canal. Esse link para o YouTube. Toca aí em nosso canal. Show de bola. Permitir para o YouTube enviar notificações? Pode permitir, não tem problema. Aqui, ó, ele te dá essa opção do avatarzinho. Ou pode aparecer configurações para você. Não tem problema. Toca aqui, ó, no avatar, em você. E agora sim, você tem engrenagem. Toca em cima, no canto superior direito, na engrenagem. Toca. Agora, você tem a opção de acessibilidade. Ela está fácil aí para você. Toca em acessibilidade. Player com acessibilidade. Você vai marcar essa opção. Ocultar controles do player. Toca nele. Aqui, você tem algumas opções. Você vai tocar aí, ó. Configurações do dispositivo. Muito bem. Show de bola. Nós já estamos aqui nas opções de acessibilidade, ó. Desce um pouquinho. Ó, menu de acessibilidade. Toca. E agora, ativa o atalho do recurso menu de acessibilidade. Toca nele. Permitir. Olha só. Ele já apareceu aí, ó. Clica aqui, ok. E ele já está aqui. O atalhozinho já está aí, ó. Ótimo. Ok. Show de bola. Agora, nós vamos aqui, ó. Aqui mesmo. Não precisa nem voltar, não. Aqui na lupa, em cima, no canto superior direito. Toca na lupa. E aí, escreve aí. Digita app. Manda buscar. Toca. 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 App. App. Da bateria pelo app. Toca. E aqui, ó. Você vai descer. Descer. Até achar Google Play Service. Porque esse é o objetivo dessa fase. Ativar o assistente e desativar o Google Play Service. Então, toca aí. Google Play Service. E aqui, ó. Desativa. Toca em desativar. Desativa o app. Ok. Agora, vamos reiniciar o nosso smartphone. O aparelho segue reiniciando. E quando ele vai reiniciando, que é rapidinho, eu quero falar pra você que caso você precise, eu faço esse serviço remotamente pra você. Desbloqueio de conta Google, desbloqueio de conta Mi, Bypass em iCloud, MDM, Payjoy, dentre outros. Em várias marcas, como Motorola, Xiaomi, Realme, Nokia, dentre outras, Huawei e Apple também. É só chamar, link tá na descrição pra você acessar o meu serviço, o nosso serviço de suporte remoto aí. Então, vamos dar sequência aqui, que agora, que nós fizemos a desativação do Google Play Service. Muita atenção agora, porque aqui requer muita atenção pra que você possa fazer com esse procedimento de retirada de conta Google de G04, G04S, sem PC. Quando ele inicia, conforme o modelo aí, G04, G04S, ele pode aparecer na tela já de bem-vindos, ele pode aparecer aqui. O importante é você ficar atento aqui, ó. Vou pular. Ele faz essa leiturazinha e aparece aqui, ó. Ou seja, ele já passou a opção do Wi-Fi. O que você vai fazer? Você vai tocar uma vez pra voltar. Você precisa chegar aqui, ó. Se você fez tudo certinho, ele vai estar no Wi-Fi. E aqui, observe, ó. Configurar offline. Essa opção vai estar aí desse jeitinho pra você. Então, se você não tiver configurado offline, alguma coisa você errou. Você deve refazer a etapa anterior. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou tocar no assistente e vem configuração de acessibilidade. Aí, eu vou agora descer aqui um pouquinho. Menu de acessibilidade. A gente tava aqui, né? Muito bem. Vou aqui na lupa. Na lupinha mesmo. E vou colocar app's. Quando você viu a lupa, você já pode fazer. App's. App's padrão. Toca. Aí, eu venho uso da bateria pelo app. E agora, eu vou procurar Google Play Service. Eu vou ativá-lo agora. Então, ó. Descendo. Google Play Service. E que atenção você tem que ter aqui? Tem que voltar devagarinho. Então, primeiro ativo. Vamos lá por etapas. Ativei. Ok. Vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. Mais uma vez. Mais uma vez. Até chegar no Wi-Fi. Aqui, ó. Agora sim. Configurar offline. Continua. Show de bola. Aceitar e continuar. Pode fazer as configurações iniciais aí, ó. Enquanto eu faço essas configurações iniciais, eu quero dizer que toda semana eu tô aqui trazendo conteúdo prático atualizado pra você se tornar um profissional em desbloqueir software de smartphone. Por isso, não esquece de você se inscrever no canal, ativar sininho e notificação. E se o vídeo for útil pra você, deixa o like, porque assim eu trago mais conteúdos como esse pra você aí. Muito bem. Show de bola. A conta Google foi retirada agora. Falta aquele tchanginho. Aquele pulinho do gato que você tem que fazer toda vez que você termina de fazer uma retirada de conta Google. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar nas configurações. Vamos lá. Às vezes ele dá uma travadinha mesmo. Demora. Configurar. E aqui, ó. Você digita aí, redefinir. 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 Isso mesmo. Pode puxar o R aí. Tem problema não. Redefinir. Você vem, ó. Limpar todos os dados. Redefinir. Limpar todos os dados. Agora sim. Limpar todos os dados. Limpar todos os dados. E aí, ó. Procedimento feito com sucesso. Eu vou deixar no card aqui em cima um outro vídeo em que eu vou te mostrar um procedimento. Tem dispositivo Motorola também aí. Para que você possa fazer um outro modelo de Motorola também sem PC. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E aquele abraço. E aí, ó.